Inclusive, uma das coisas que a gente mais conversa aqui no dia a dia é sobre segredos de vendas, né? Pô, eu sou um vendedor iniciante, eu queria ser muito bem sucedido, por exemplo, no B2B, como vender para empresas. Eu não sei se existem segredos, né? Mas assim, Sandro, com a sua experiência aí de mais de 30 anos que você falou, se você conseguir enumerar aí pelo menos 3, 4 passos ou dicas ou, entre aspas, segredos, por favor, acho que o pessoal queria aprender. Eu concordo com você, eu também não acho que tem nem segredo, nem bala de prata. Pois é. A história que tem uma solução para tudo não existe. Mas tem algumas referências boas. Primeiro, a lógica de você migrar o seu foco da sua oferta para o universo do cliente. Colocar os sapatos no cliente, ter o foco no foco do cliente. Não ser só um especialista naquilo que você vende, mas ser especialista naquilo que o cliente compra. Lembra aquilo que o André tem falado muito, característica, benefício, eu não vendo a furadeira, eu vendo o furo, né? Você só consegue fazer isso quando? Não só ser um especialista naquilo que você vende, mas sobretudo no olhar do cliente. Qual que é a dor do cliente? Essa é a primeira. Anota aí, pessoal, por favor. Esse para mim é o essencial. Segundo, num processo, quanto mais complexo for o processo de venda, mais você vai ter a necessidade de mapear o processo decisório, André. Entendeu? Entender quem são as pessoas envolvidas no processo. Toda a nossa prática. Decisor e influenciador. Decisor, influenciador, tem o iniciador, tem o comprador. Você usa a metodologia que você quiser. Mas toda a nossa prática, os nossos estudos mostram, não é, André? Pessoal, encontra isso no seu livro, Gestão da Manhã? Encontra no Vendas 3.0 e no meu site tem um e-book gratuito. A fala que eu vou editar aqui, pode falar agora. sandromagaldi.com.br De novo, repete. sandromagaldi.com.br Baixa o e-book lá gratuito. Vendas 3.0. Capitão, amigo? E aí, BZ? Fique esperto. Chamada segmentação de clientes. Show. Como é que funciona isso aí? Nós somos experientes em vendas, né, André? E aí, como era antigamente, né, você recebia uma listagem de clientes, sai pra vender. Eu vendia anúncio na Folha de São Paulo. Doía. Pois é. Eu me lembro que eu vendia anúncio pra restaurante numa época. O que que era a primeira coisa que eu recebia? Quer desabafar ou desabafar? Mas era uma delícia, não era? Foi daí que eu me apoiou. Até o seu olho no fundo desabafou. Vocês escutaram, né? Cara, eu pegar a primeira coisa, sentei na minha cadeira, recebi uma listagem com todos os clientes, vai embora. Isso não existe mais, sobretudo em venda mais complexa. Você tem que selecionar quais são os clientes mais adequados pra sua abordagem. Quer ver uma coisa que a gente não mensura? O preço do seu tempo. Quanto custa uma visita sua a campo? Você vai ver que é muito caro e por isso não vale a pena queimar cartucho com cliente que não vale a pena. Uau! E pra terminar com chave de ouro, Sandro, a quarta e última, sai dele. A abordagem comercial, André. Como é que funciona esse negócio? Pit? O pit em inglês significa arremesso, é isso? É, exatamente. E hoje você tem o que é a nossa antiga argumentação básica de vendas, quando você está na frente do cliente. Você trouxe várias referências aqui que eu anotei, são dicas preciosas, a questão da confiança, a questão de se posicionar, da segurança. Então, nós, como bons vendedores, e aí você está quebrando o paradigma como eu aqui, quebrando o teolinho, tem o hábito de não treinar? Não investir em treinamento, não investir em capacitação. Cara, você tem um argumento básico de vendas, vende, vende pro espelho, vende pro amigo, treina, pra quando você chegar na frente do cliente, que é a coisa mais importante da sua vida, você não gaguejar, não tem segurança, treina o seu pitch, a sua argumentação básica de vendas. Mas não fica reclamando, não fica a zóia apagada, vai lá e brilhe. Sandrão, eu quero lhe agradecer aqui esse nosso bate-papo rápido, né, cheio de edição, vocês perceberam que estava tricotado aqui pra ali, mas o que importa é tentar trazer pra você o supra-assumo dessa nossa prosa. Você vai falar sobre o que aqui no congresso? Venda de valor, um tema que você adora, né, vou pegar carona que você trouxe aqui. Pois é, velho, olha, muita coisa que a gente vai mais pra frente unir, talvez. Falando em unir, você que acabou de nos assistir e queira ter essa dobradinha aqui, ó, Sandro Magaldi, André Ortiz, André Ortiz e Sandro Magaldi, na sua convenção de vendas, na sua capacitação, seu workshop, treinamento, cara, fica à vontade de entrar em contato conosco. Uma mensagem final pra quem teve paciência de nos ouvir até agora, uma mensagem final por que que vale a pena ser vendedor nesse Brasilzão que muita gente tá reclamando e eu amo esse país. Meu amigo, vendas é libertador. Quem domina vendas tem independência da sua vida. Não passa perrengue, não tem aperto, porque sabe vender. Então eu sempre falo, você sabe que agora tinha uma experiência grande com empreendedor. Primeira dica pra qualquer empreendedor? Aprende a vender. Porque você vendendo, você tem a liberdade pra fazer o que quiser da sua vida. Livro atual desse cara, chama Gestão do Amanhã, tá em todas as livrarias. Corra agora, baixe o e-book, tem e-book também do Gestão do Amanhã? Gestão do Amanhã tem no Kindle. Tem no Kindle? Tem no Kindle. Tá, tem algum endereço pra eu colocar aqui? Não, é só ir na Amazon, na Saraiva.com, você vai encontrar. Então, meu amigo, minha amiga, obrigado por estar até aqui. Por favor, dá um joinha aqui abaixo, dá um curtir, um comentar. E ó, se você novamente, falo, se você quer uma biblioteca na tua empresa, você pode também, além do livro dele, todos os livros Shopping do Vendedor, que é a minha loja aqui, ó, você vai encontrar mais de 30 DVDs e livros. E o nosso trabalho, realmente, a gente dedicou a vida inteira pra bater as nossas metas. E agora a gente tá ajudando você a você bater as suas. Vai lá e haja, vai lá e venda, vai lá e brilhe. Sandro, o pessoal tá falando pra gente brilhar, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Tchau, tchau, gente, até mais.